E o P1 e P4 é o mesmo erro, tá? P1 e P4, dá muito na minha ideia, na carga. Se tratando desse erro aí, dá mais ou menos uma página de o que é que seja prováveis causas de P1 e P4. Bom, as maiores causas, eu vou passar pra você agora, P1 e P4. Primeiro passo, eu precisaria, importantíssimo isso aí, saber se essa placa, se essa máquina sua antiga é aquela que usa dois reatores e um capacitor de partida. Esse é o primeiro passo, tá? Que dá muito isso aí. Digamos que seja essa placa, ela usa um capacitor de partida normal de 45 MF por 450 volts, capacitor de partida de compressão normal, tá? Esse capacitor trabalha junto com o reator, que é pra filtrar os transientes da rede, filtrar a rede ali, estabilizar a corrente em cima da placa. Essa placa, essa máquina aí, se eu, se for essa, se for essa aí, primeira coisa que eu vou ter que fazer, trocar o capacitor de partida, tá? Lembra bem, gente, esse capacitor de partida não é de partida do compressor, tem nada a ver com o compressor, tá? Nada a ver com o compressor. O capacitor, ela trabalha junto com os reatores, tá? São dois reatores, tá ok? Junto com esse capacitor, tá? Então, você tem que trocar esse capacitor, ele é 45. Isso é um motivo, tá? É o P1 e P4, tá? Então, em sequência disso aí, digamos que você trocou o capacitor e tá dando sim. Ou não é essa máquina que usa esse tipo de capacitor. O compressor, você vai ter que estar medindo o quê? Vai ter que estar medindo o reator. Também o reator, vai dar 0,11 ali, beleza? Bobina do compressor, vê se não tá carcaceando esse compressor. Vê se as bobinas não estão com a diferença muito alta de medição. Vou dar um exemplo pra você. Eu tenho três terminais, V, W, U. V e U tá dando 2.8. Os outros dois tá dando 2.8. Digamos que eu vou testar os outros dois, tá dando aí 7 pontos qualquer coisa. Tá errado. Já era, tá? Já era. Deu valor alterado. Resistência alterada no compressor. Já era. Não funciona e não vai funcionar. Então, preste atenção nisso aí, tá? Sempre, gente. Todos os compressores. Não deve a leitura ser alta, uma leitura alta em cima da outra. Tá bom? Vamos lá. Em sequência disso aí, o que poderia estar mais? Tensão baixa da sua rede. Beleza, você diz que a tensão aí está beleza, tranquilo. Mas um detalhe muito importante. A tensão baixa da fonte chaveada vai causar isso aí. Como é que a tensão baixa da fonte vai jogar em P4, que tem a ver com a rampa? É porque a fonte primária alimenta a secundária. A fonte primária de chaveamento é que sai os 15 volts que alimentam o IPM. Se o IPM não entrar, o que vai acontecer? Vai dar o quê? É P1. Vai dar excesso. Vai dar falta de corrente. Falta de tensão, que é P4. Entendeu? Então, gente, tem que estar atento nas tensões também da fonte do chaveamento. É aquilo que eu sempre canso falar com vocês. Nessa, faz a medição de 15 volts do IPM. Isso é importantíssimo. Deu erro de rampa, gente? Rampa. Vocês têm que olhar a primeira coisa. Um dos primeiros defeitos, um dos primeiros problemas é isso aí. Se tem uns 15 volts que alimentam o IPM. É importante que se tiver 8 volts, 7 volts, 10 volts, não vai. O IPM não parte. O IPM não é excitado. Entendeu? Ele não mantém. Porque a hora que o IPM... Vou dar um exemplo para vocês. Quando a Fujitsu... Dá muitos na Fujitsu, a 12 mil, por exemplo. Quando ela começa a subir a rampa. Ela começa a rampear. Quando ela chega mais ou menos a 1.500 giro. 1.500 RPM. O que acontece com o compressor? Derruba. Por quê? Porque o IPM exigiu da fonte chaveada. E não conseguiu suster. Quem faz isso aí? Power. Não conseguiu suster o IPM. Aí, o que acontece? Derruba. Tá? Então, nessa máquina sua, eu precisaria saber se ela usa... Se for desse... Das máquinas que saíram. Igual a Bosch. Que usa também esse capacitor de partida. Troca o capacitor. Resolve esse problema. O capacitor, ele baixa muito. Ele zera. Ele zera. Os microfares dele, zera. Ele chega, às vezes, até secar. Em sequência, verificar o compressor. Tá? Um detalhe muito importante. Sensor de descarga. Tá? Aquecimento do sensor de descarga. Provavelmente, um detalhe muito importante. Você vai ter que verificar valores de capacitor. RGBT. Dieter. Tensão de... Tensão de chegada. Tensão de chegada na ponte de edificador. Um detalhe, gente. Que o pessoal tá esquecendo. Que eu falei pra vocês. Vamos lá. Vamos pegar essa placa como exemplo. Vamos lá. Deu... Digamos que essa aqui seja a sua placa. Digamos que ela seja a sua... que você tá com defeito aí, então tá dando P4, eu já ligo, eu já energizo ela, você dá o P4, então eu me joguei a tensão aqui, 220, aí eu venho com o multímetro, eu venho com o multímetro aqui e meço 220, ah não, a minha tensão tá boa, a sua tensão tá boa na entrada, mas você esquece que até chegar na fonte retificadora, é filtrada essa tensão, é passada pelo circuito LC, circuito LC, tá, que é o circuito de capacitor de bobina, é passado pelo PTC, tá, PTC que faz o starter da placa, é passado a tensão pelo relé, pra chegar na fonte retificadora, então eu medi aqui, 220, mas da fonte retificadora, tem quantos volts? Ah, tá dando 170 volts, errado, não vai funcionar, então a placa já vai entrar com erro, se caso a sua placa lá fora, tiver entrando com erro, principalmente P1 ou P4, então sinaliza que a sua rampa não tá sendo alimentada, não tá sendo alimentada, você tem que verificar, ah tem 220, você mediu 220 na entrada, mas esqueceu do circuito LC, esqueceu do PTC, do, 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 esqueceu também do, 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 do relê que alimenta a sua rampa, se o relê tiver ruim, não vai alimentar, se o PTC tiver ruim, não vai alimentar, se o capacitor da linha LC, filtro, tiver ruim, o que vai acontecer? A tensão de, 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 que deveria ser 110, ou digamos aí, 110 ou 220 em uma fase, não vai chegar, vai chegar metade, tá ok? Então preste muita atenção, vocês, gente, detalhes pequenos, que às vezes você deixa passar, que causa defeito, que causa dor de cabeça, são pequenos, gente, é, basta vocês analisarem a placa, se tiver, se tiver, se a cabeça tiver doendo, vai tomar um café, vai tomar uma Coca-Cola, e volta normal, volta lá tranquilo, toma água, volta, começa a analisar do princípio, desde a entrada de tensão, até chegar na ponte retificadora, se tem 220 chegando aqui, tem que ter 220 chegando na retificadora, se não tem 220, seu defeito tá pra trás, é muito fácil, tá? Então, nesse caso aí, como já ligou a máquina, energizou a máquina, já entra o erro lá na unidade externa, então seu defeito é tensão baixa, ou na, 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 na rampa, ou tá bloqueado, tá sendo bloqueado pelo PTC, ou, ou o próprio, é, 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 relé tá pifado, é o caso, é o caso dessa, dessa placa aqui, ó, essa placa aqui tá acontecendo exatamente o defeito, quando eu energizo aqui, o PTC começa a aquecer, por quê? Porque o relé não consegue jogar energia pra cima, tá? Não consegue, aí ele aquece, a ponto de desarmar a fonte, a fonte fica ligada, os LEDs ligam tudinho, ligam os LEDs tudinho, só que fica tentando armar e não arma, tenta armar e não arma, tá? Então, atenta pra isso aí, gente, são pequenos detalhes que fazem diferença aí, como já disse. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí